Olá, meus amores! Como vocês estão? Vocês também? Hoje é sexta-feira, dia 26 de março. Já. Já estamos chegando no final do mês. Olha quantos dias faltam para o próximo mês, para terminar a massa. Vai começar aqui, ó. 27, 28, 29, 30 e 31. Cinco dias. E acabou o mês de março. E já vai começar o mês de abril. Foi rápido, não foi? Vamos lá. Aí você vai fazer o quê? Nós vamos agradecer. Que hoje é o último dia da semana, último dia útil, né? Porque o último dia da semana é amanhã, que é o sábado. Mas o último dia que nós vamos ter aula, né? Porque amanhã é sábado e não tem aula. Então, vamos agradecer? Esquenta a mãozinha, porque essa semana deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Sua família está bem, você está bem? Vamos ver para agradecer, não é? Então, vamos lá. Esquentou? Cinco dedos nesta mão. Outro cinco nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Amém. Amém? Vamos falar com a nossa união da guarda? Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me resta, me guarda, me governa, me ame. Em nome do Pai, do Espírito e do Espírito e do Espírito e do Santo, amém. Que tenhamos um dia de muito aprendizado, tá? Então, pega aí a sua agenda, que você vai botar na agenda casa. 26 de 3 de 2021. Você vai botar livros de... Porque hoje pra casa vai... Matemática. Diga aqui a página. 47. E vamos ter oficinas de negócios, tá? Que é a página C22. Essas são as histórias que eu tenho de casa, tá? Então, óbvio, final de negócio e matemática. Vou deixar ela aqui pra você fazer, certo? Certo? Tto? 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 Tô? Tto? 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 E aí, ó, eu vou pegar o nosso livro aqui, certo? De matemática, e você vai abrir Na página 46, essa aqui, ó, 4, 10, 6, 9, aqui você vai pra classe, ó, classe E a data de hoje, que de hoje, 26, 3, 2021, certo? Aí tem assim, ó, que nós estávamos trabalhando na última aula de matemática com o quê? Medidas de comprimento, não foi isso? O que é medida de comprimento? Que não serve para medir, saber o tamanho das coisas, ó, Caio obedeceu a mãe dele Ficou observando a cozinha bem longe do fogão, ó, aqui é a porta, ele tá na cozinha Mas a mãe dele diz assim, Caio, você não pode chegar perto do fogão Olha onde ele ficou, bem longe, tá vendo? Observe, embaixo eu tenho, ó, 1 metro, 2, 3, 4, 5 metros de distância, tá? Da porta até o fogão A quantidade de metros, a quantos metros ele está a longe do fogão? Vê, ele tá aqui, ó, tem 5 metros ao total Mas ele tá aqui, no segundo metro, tá vendo? Aí ele tem 1, 2, 3 Quanto metro de distância ele tem do fogão? 3 metros Então nessa linha eu sei que tá, ó, 3 metros Ele está a distância de 3 metros do fogão Certo? A mãe dele disse que ele não podia chegar perto do fogão E ele foi lá e ficou com essa distância de 3 metros Certo? Aqui, ó, na questão 3 Aí eu vou pra questão 4 O que é que você tá vendo aí? Um carro, um caderno, um lápis e uma caneta, certo? Observe as imagens e circule as indicações corretas Carro O carro do papai, da mamãe, da vovó, do tio Ele tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? O que é que você acha? Ele tem mais de 1? Ou ele tem... Perdão que eu comeu de Ou ele tem menos de 1 metro? O que é que tu acha? Já pensaste na experiência de medir o carro do pai Agora com a fita médica, pra não arranhar, né? Toda manhinha Qual é a sua experiência? Mas você acha que ele tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? O carro, ele tem mais de 1 metro, tá? Então você vai circular Agora, este caderno, ele tem mais de 1 metro? Ou ele tem menos de 1 metro? Não sei se você lembra, mas na aula passada do dia, eu medi o caderno dela Você lembra? O meu caderno é só mais o seu, né? Tem uns que tem um caderno pequenininho Mas a maioria das falas tem um caderno de tia Então ele tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? Lembra que eu medi, ele deu 28 centímetros? Então ele tem menos de 1 metro Circulou, tá? Eu tô aqui, nessa daqui Agora, a caneta, ela tem mais de 1 metro? Ou ela tem menos de 1 metro? O que é que tu acha? Com certeza, ela vai ter menos de 1 metro E se o lápis tem 16 centímetros, a caneta é a mesma coisa Às vezes, ainda é menor, não é? O lápis, ele tem mais de 1 metro? Ou ele tem menos de 1 metro? O que é que tu acha? O lápis, a caneta também O lápis também, tá? Ele vai ter menos de 1 metro Pronto E ver a página Nessa página aqui, você vai colocar casa Tá vendo? Casa Então você vai colocar casa e data A casa tá aqui na nossa agenda Certo? Aí você vai colocar aqui em cima Mas eu vou explicar mesmo assim Tem assim, ó Para fazer o teatrinho da escola As crianças vão utilizar tecidos São 2 metros de tecido azul 1 metro de tecido vermelho E 3 metros de tecido vermelho Verde, perdão Você vai responder de acordo com essas cores, tá? De que tamanho? De quantos metros terão de tecido? Eles vão precisar ao todo Então você vai somar 2, mais 1, mais 3 Vai dar quanto? Qual é a cor do tecido? Elas vão utilizar mais Quantos metros de tecido azul e verde vão ser utilizados? E a questão 6 Tem assim, ó A questão 6 é essa Pegue uma régua Para você medir o comprimento dos tecidos E anotar ao lado dos Você vai medir isso aqui, ó Ó, essa parte aqui Você vai medir essa parte e vai medir essa parte Quantos centímetros tem cada um Certo? Só que essa é casa É aquela que você faz depois Aí vem a 48 A 48 é a que você vai fazer agora Que tem assim, ó Conheça as informações sobre o tigre e o leão Velocidade Primeiro é o tigre, tá? Velocidade Tá aqui, ó Ele corre até quilômetros A 80 quilômetros por hora É muito rápido, né? Imagina o carro de manhã Correndo a 60 quilômetros por hora Ele corre ainda mais Ele corre a 80 Ele tem 3 metros de comprimento Isso é o tigre, tá? Ele pesa 300 quilos Até 300 quilos Ele é muito pesado, né? Ele vive em cerca de 13 anos Aí quando eles ficam vivos em 13 anos Depois disso A tendência é ele esvelhecer e morrer E ele vive na Ásia Continente asiático Vamos ver agora sobre o leão Olha a velocidade do leão É igual o tigre, ó 80 quilômetros por hora também Ele chega a medir 2 metros Menos do que o tigre, né? Porque o tigre, ele A gente viu que ele mede 13 metros Ele pesa até 270 quilos Ele é mais leve, né? Porque o tigre, ele pesava 300 E ele vive 14 anos Aproximadamente 14 anos Então ele vive um ano a mais que o tigre Porque o tigre só vive 13 E onde ele vive? Na África e reserva E reserva as duas Da Índia Então, ó Ele é nativo da África E da Índia, tá? Aí embaixo tem assim Você acabou de ler as informações Sobre tigre e leão Com base no que você leu Responda qual é o mais comprido O tigre ou o leão? Qual é o mais comprido que a gente leu? Então, pausa aí Porque eu vou apagar isso aqui Esquece de botar classe nesse não, tá? Então, de acordo com as informações O tigre O tigre é da Trig Ai, o tigre Desculpa, tá? Porque o tigre, ele mede aproximadamente 300 Então ele é o máximo tigre Ele é o máximo tigre Ele é o máximo tigre Ele é o máximo tigre, tá? Ele mede 3 metros E é 300, ó Ele mede 3 metros E o leão, 2 metros Então, o tigre, ele é muito máximo tigre Aliás, 100 metros a mais, né? 1 metro a mais Agora, a questão 8 eu tenho aqui Essa cena aqui Ó, se o leão, ele mede 3 metros E o tigre, 2 Então, ele tem 1 metro a mais O tigre, tá? Então, por isso que ele é o máximo tigre Ó, Carmen mede 1 metro e 40 Encontre e circule, Carmen A primeira menina, ela mede quanto? Ó, 1 metro e 50 Lembre-se, Carmen é 1 metro e 40 Depois eu tenho a menina de 1 metro e 40 E eu tenho a última menina Que é de 1 metro e 58 Quem é Carmen aí? A do meio, não é? Porque eu tenho as duas meninas Com a fita médica E Carmen, que é 1 metro e 40 Então, é essa Carmen aqui Que é a menina ruivinha Que você vai circular Porque a outra tem 1 metro e 58 Então, Carmen é a do meio Difícil? E você? Já conseguiu se medir? Já sabe seu tamanho? Tô curiosa pra saber, tá? Pegou? Posso pra próxima Vai terminando aí Piquinha vai pra próxima Vamos ter pra você terminar, tá? Porque agora você vai pegar O seu porta de papel Tá? Esse aqui Nós terminamos com a matemática O nosso livro de sucesso de matemática E agora nós vamos para a porta de papel De matemática também, tá? Que é o roxinho Porque quem tá trabalhando com português Porta de papel vermelhinho É Tia Sueli, né? Então, vamos lá A última tarefinha que a gente fez Foi essa daqui, não foi? Então, você colou os brinquedos maiores No amarelo Que o maior qual era? A cobra, o caminhão e a bola E o menor O peão, o apito E a bolinha de gudo Que você colou no vermelho Não foi isso? Qual é o peixe maior aqui que tava no aquário? Era o tubarão Certo? Virei a página Vou pra essa Aqui eu tenho assim, ó Página 26 que eu tenho Os meninos estão brincando de pega-pega Contorne de vermelho O menino maior Pegue seu lápis de cor vermelho aí Qual é o menino maior desses três? Aí você circula Que é esse que tá, ó De camisa amarela Com lista cinza Bermuda marrom Certo? E de azul Você vai circular O menino menor Que ele está de camisa azul E bermuda marrom Então, esse é o maior E esse é o menor Esse você vai circular De vermelho E esse você vai circular De azul A mãe de Carlos Separou alguns livros Para ler de férias Marque com X O livro mais grosso Nessa pilha de livro aqui Qual é o mais grosso? Marque com X Veja esse Bonsai 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 Marque com F O tronco mais fino E com G O tronco mais grosso Eu tenho esse Bonsai Aqui, né? E você vai dizer G, o mais grosso E F, o mais fino Ele já tá apontando A setinha Certo? Só buscar G, o mais grosso Que vai ficar desse lado E F, o mais fino Que vai ficar desse lado Que a setinha tá apontando Não é? Aí a próxima Ah, não esquece Da classe aqui, tá? E a data Aí tem assim, ó Os números em nosso redor Nós já vimos Que os números estão Por toda a parte No nosso dia a dia Não é isso? Observe as flores abaixo Contorre a flor Que tem forma diferente Das outras Qual é a diferente aí? É na página 27, tá? Aqui, ó Página 27 Qual é a diferente? É a do meio, não é? Quer dizer, eu tô só margarida E ela é uma rosa Então você circulou essa Observe as imagens Aqui, ó Eu tenho essa imagem aqui Você vai circular nela Só os números Eu tenho números e objetos que aparecem nela Eu só quero que você circule os números Onde você encontrar o número Nessa cena aqui Você vai circular Circulou? Então, quais são os números que aparecem? 6, 8, 9, 10 e 7 Conseguiu circular? Achou? Ó É o número 6 Número 8 Número 9 Número 7 Número 10 Circulou esse? Virei a página Não esquece O que é a classe? Que é essa página aqui Vamos pintar Pinte com a mesma cor As flores iguais Quais são as iguais? Então, essa daqui Que são as rosas Você vai pintar de uma cor Pode usar vermelho, rosa, amarelo E essa daqui Que são as margaridas Você vai pintar de outra cor Certo? Acho que tem as cores iguais Agora, observe os elementos da foto abaixo Ó Só essa aqui Eu tenho aqui Quatro filhotinhas E eu tenho aqui Três filhotinhas Marque com X O Número que tem mais filhotes Nessa de cima Qual é o que tem mais filhotes? Esse aqui Porque esse aqui tem quanto? Quatro Esse aqui só tem três Aí na cena de baixo Qual é o que tem mais filhotinha? Ó Eu tenho Eu tenho Esse 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 E esse Na cena de baixo Eu tenho um filhotinho E tenho dois filhotinhos Então, o que tem mais é esse aqui Porque ele tem quatro filhotes de passarinho Então, eu vou fazer o X Só nele, tá? Fez o X Posso ir pra próxima Se ele tá pintando as flores Eu espero um pouquinho, tá? Vou dar mais um tempinho Então, estamos pintando o quê? Trabalhando com os números da nossa volta, né? Posso ir pra próxima? Vamos lá Página 29 Vamos pintar Pinte um quadro Que tem menos animais Qual desses dois tem menos animais? O primeiro Eu tenho quantos? Cachorrinhos O primeiro eu tenho Eu tenho 12 quadros Eu não vou dizer o cachorrinho O primeiro eu tenho Um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete Oito No segundo eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco Então, qual é o que tem menos? Esse aqui Que tem cinco Então, é esse Que você vai pintar os animais Tá? Pintou? Pronto Quantos gatinhos? Pinte o quadro Que tem mais gatinhos O primeiro quadro Essa é a questão seis, tá? O primeiro quadro Eu só tenho um gatinho No segundo quadro Eu tenho quatro gatinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então, qual é que eu vou pintar? Se é o quadro que tem mais Eu vou pintar esse aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Ai, bóbuleta Eu sou apaixonada Pelo meu roleto, tá? Terminando de pintar aí Que a gente vai pro próximo Pronto Que lindas bóbuletas Marque com X a foto Que tem menos bóbuleta Qual é a que tem menos bóbuleta? É essa ou essa? Aqui eu tô vendo muitas bóbuletas Aqui eu só tô vendo duas Então, essa daqui Eu vou fazer um X Pronto Pegou o seu paderno De matemática Duas questões, eu prometo, tá? Nome da nossa escola Escola de Mônica Paulina Como é hoje é sexta-feira? Vou até estar assim pra vocês, tá? Só porque é hoje é sexta-feira Aí você vai botar Pula uma linha Classe E vai botar Matemática Pronto Você vai botar agora? Escreva O nome E Dois Materiais Que compramos Por metro Então, o que é que você compra por metro? Quando manhã vai comprar A gente viu que a gente pode comprar Corda Não tem cordão Mas não tá corda, tá? Eu posso comprar por metro Tecido Eu posso comprar por metro Fita Eu posso comprar Elástico Cordão Cordão Barbante Eu só quero dois, tá? Tá Tudo isso eu compro por metro Questão dois Pronto Estamos fazendo Uma pequena tarefinha No nosso caderno Trabalhamos com o livro Trabalhamos com porta de papel E sucesso Matemática Agora nós vamos trabalhar Um pouquinho com o nosso livro Certo? Escreva A Família Dois pontos Dez Vinte E trinta Pronto Pronto Então, a famílinha do dez Dois é Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito E dezenove A família do vinte É E a famílinha do trinta 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 E trinta E nove Pronto Então, pausa aí na questão 1. Você vai escrever dois materiais que você comprou por médico. Eu botei quatro, você pode pegar mais. E agora, nós vamos fazer mais uma questão, tá? Então, eu vou apagar o cabeçalho. Apaguei a questão 1. Você vai ficar fazendo a questão 2, enquanto eu faço a questão 3 aqui. Vou pegar aqui o cap. Questão 3. Escreva no quadro valor de lugar os números. Escreva no quadro valor de lugar esse aqui. Aqui o D representa uma dezena e o 1 representa uma dezena. Você vai escrever no quadro valor de lugar esse número aqui. E por último, você vai escrever esse número aqui. Causa aí na questão 2 e vai lá pra cima, que é a questão 3, tá? Que é a questão 2, ela escreveu a família do número 10, 20 e 30. Pronto. Vamos lá. Se eu fosse colocar esse numeral aqui no quadro pra no lugar, quem é a minha dezena? E quem é a minha unidade? Eu sempre começo pela unidade. Então, a unidade vai ser 1 e a minha dezena. Então, quer dizer que no numeral 31, eu tenho 3 dezenas e 1 unidade, certo? Agora, eu tenho o numeral 19. Quem é a minha unidade? 9. Quem é a minha dezena? 1. Isso quer dizer que no numeral 19, eu tenho 1 dezena e 9 unidades. Tá, tudo bem? Que agora eu vou pra cá. Agora, no numeral 0, 8. Dezena, eu tenho 0. E unidade, eu tenho 8. Então, quer dizer que aqui eu só tenho 8 unidades. Pronto. E a última questão de hoje, que é a questão 4. vai ser, ó. Escreva por extenso. O que é escrever por extenso? É escrever o nome do número. Então, que numeral é esse aqui? 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 Aqui. Que numeral é esse aqui? Que numeral é esse aqui? Que numeral é esse aqui? E que numeral é esse aqui? Aqui. Pronto. Escrever por extenso, você já sabe. Escrever o nome do número, tá? Questão 2 aqui. Questão 3. E a questão 2 aqui. Vamos lá. Então, como eu escrevo a palavra 11, ó. 11. 1. 1. O. 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 Zé. 11. Porque se eu botasse só o O, ficaria Oze. Tá? Aparece o 11, vou botar o O, o M junto do O. Aqui, ó. 20. 20. Se eu não colocar o M, o N vai ficar Viter, tá? E 2. Certo? E agora? Que numeral é esse? Zero. Zé. Agora. E que numeral é esse aqui? 29. Então, ó. 20. E 9. Agora. Que numeral é esse? 20. Ó. 20. Porque se eu não colocar esse N aqui, ele vai ficar Viter. Viter, tá? Vai ser Vim. Vim. Ó. Olha sozinho. 20. 12, ó. Dó. Zé. E aqui? Ó. 20. E 7. E aqui? 20. E 1. E aí, acho que é Vitor extenso. Certo? Bem fácil, né? Pronto? Então, na questão 3, pausa aí, você vai colocar no quadro de valor de lugar os números que estão aqui representados. 31, 19 e 0. Esse quadro de valor de lugar é ótimo pra gente identificar as dezenas e a unidade. O numeral 31, eu tenho 3 dezenas e 1 unidade. Tá vendo? No numeral 19, eu tenho 1 dezena e 9 unidades. E no numeral 0, 8, eu tenho 0 dezena e 8 unidades. Certo? E a última questão que foi escrever pura extenso. E aí, ó. É hoje a nossa tarefinha. Que hoje... Olha quantas coisas nós vimos hoje. Nós que continuamos... Continuamos trabalhando com o quê? Com medidas de comprimento. O que é uma medida de comprimento? É tudo aquilo que serve para medir. Eu só posso medir com um metro? Não. Eu posso usar a fita métrica. Eu posso usar meus palmos para saber a largura, comprimento, né? Eu posso usar meus pés. A gente viu que tem a trena, não é? Que tem um metro articulado, que é usado pelo pedreiro, né? Que tem a régua. A régua é o mais fácil, que a gente mais usa, não é? Porque tudo a gente vai medir, que a gente vai passar uma linha para ficar certinho. A gente já usa a régua, que ele é uma medida de comprimento. Com a régua eu posso saber o tamanho de vários objetos que eu tenho. Não é isso? Que a gente mediu. Lembra da última aula que a gente pegou uma régua e a gente saiu medindo? Ótimo, não é? E para saber o seu tamanho, você precisa de o quê? De uma fita métrica. Porque se for uma régua, vai ter que ir jantando os pedacinhos, não é? E com a fita métrica, que é aquela fita de costura, que as costureiras usam muito para saber o tamanho do braço, a grossura, o centímetro que tem. Tudo isso ela usa muito a fita métrica. E é o melhor para saber do seu tamanho. Aí a gente viu também o nosso porta de papel, que trabalhamos com o quê? Que os números estão em toda parte. Não foi isso? E aí a gente trabalhou o conjunto que tem mais, o conjunto que tem menos. Não foi isso? E aí a gente trabalhou o nosso caderninho. Olha quantas coisas nós trabalhamos hoje, não foi? Olha, porta de papel, matemática, sucesso e o nosso caderno. Que o nosso caderno, tivemos o quê? Quatro questões. Nós fizemos a família do 10. Quando eu escrevi a família do 10, do 20, do 30, eu fui no quê? Na ordem crescente. Os números foram crescendo. Não foi isso? Nós escrevemos também, por extenso, o que é? Se a mãe ia perguntar, o que é por extenso, é o quê? É o nome dos numerais. Como eu escrevo a palavrinha, não é isso? Porque eu tenho os números, o algaritmo, né? Vamos usar o algaritmo. E aqui eu tenho o nome deles. É como a gente tem, a quantidade, o número e o nome do número. Por extenso, é o nome do número. Olha quantas coisas que trabalhou hoje, minha gente. Não foi isso? São muitas coisinhas que a gente viu. Vamos lá. Aí faltou a gente fazer a correção de uma tarefinha que teve nesse livro, que a gente vai fazer agora, tá? Pausa aí. Que eu vou fazer a correção da tarefinha de casa, que ficou faltando, tá? Duas faixas. Posso apagar? Pausou. Então, a fia vai apagar aqui. Pausa aí pra fia apagar. Porque aí a gente vai fazer agora a tarefinha do porta, do papel. A correção, perdão. A tarefinha que a gente já fez. Pra gente finalizar a nossa aula de matemática. Ah, hoje nós vamos ser oficina o negócio. Deixa eu ver aqui pra vocês. Como é que estão os cofrinhos de vocês? Vocês estão enchendo? Olha, o meu já tá pesadinho, tá? O meu já tá bem pesadinho. Eu tô juntando igual a vocês, tá? Final do ano eu vou abrir meu cofinho junto com o de vocês. Eu deixei no outro cômodo. Depois eu vou pegar pra vocês, tá? Aí eu tinha essa tarefinha que foi pra casa, lembra? Que tem assim, ó. Na quarta-feira. Veja as saias que as mulheres estão usando. Eu tinha quatro mulheres aqui. E eu tinha aquela. Vai marcar com X aquela que estão usando a saia curta. Qual é a que usa a saia curta? Essa e essa. Então, eu vou marcar um X aqui, ó. Deixa eu fazer a minha. E quais são as que estão usando a saia longa? Essa daqui e essa daqui. Essas duas eu vou circular. Fizeram isso? Óbvio. Aí eu tinha aqui, ó. Mara é a menina que está usando calça comprida e brusa curta. Então, eu já sei que Mara é essa, ó. Calça comprida e brusa curta. E Ana está usando saia curta e a brusa comprida. Então, Ana é essa. Eu vou fazer aqui. Eu faço um X e aqui eu faço um círculo. Foi assim que você fez? Pronto. Parabéns. Eu tenho aqui esse caminho. Foi a talha aqui de casa. De quarta-feira que você está corrigindo. Pedro vai encontrar com Laura. Mas tem que evitar o caminho em que estão a barreira. Ó, aqui eu tenho barreira. Aqui eu tenho barreira. Então, ele só pode seguir este caminho aqui. Foi isso que você fez? Então, ó. Você vai pintar o caminho que Pedro deve percorrer. Então, você vai pintar esse aqui com a cor que você quiser. Agora, responda. Esse caminho, ele é mais curto? Ou ele é mais comprido? Ó, se fosse esse, seria o mais curto, não é? Mas como é esse aqui, ó. Ele é o mais comprido. Que é, ó. Dá uma voltinha a mais, certo? Aqui eu tenho duas jarras de suco. E você tem que pintar vermelho. Aqui estava cheia. Qual é que estava cheia? Era essa ou essa? Essa daqui. Então, essa você ia pintar vermelho. E a que está vazia. No caso, é essa. Você ia pintar de laranja. Fez isso? Parabéns. E essa que eu já mostrei para vocês. Não foi? Que você ia ter que recortar os brinquedinhos. Da página 137. E aqui os brinquedos grandes, no baú amarelo. E aqui os brinquedos pequenos, no baú azul. Que o grande era a cobra, a bola e o carrinho. Não, o caminhão. O pequeno pião, a bolinha e o apito. Certo? Embaixo, você ia ter que circular o maior peixe que tinha nesse aquário aqui. No fundo do mar. Que é o tubarão. Difícil a tarefa? Não foi fácil? Bem fácil. E aí, hoje, com a nossa sexta-feira, eu não vou mais botar uma aula maior. E aí, vai parando por aqui. Porque hoje a gente já trabalhou muitas coisas. Foi? E daqui a pouco, aí vou dar uma pausa para você ir no banheiro, tomar água, se refrescar um pouco. E volta com oficina de negócio. Certo? Beijo. E aí, aí E aí E aí